Bom dia, hoje nós vamos começar nossa aula de português com o livro Língua Portuguesa, segundo ano, APS, da página 122 até a 124. Palavras em jogo, sílabas. Antes da gente começar, vamos relembrar o que são sílabas. Sílabas é igual a cada pedacinho da palavra, ou podemos dizer que é o impulso sonoro. Então, aqui, sílabas. Si é uma sílaba. La-bas é quantas vezes eu abro a boquinha para falar. Lembraram? Então, vamos lá para o desafio. 1. Com a professora, falem em voz alta as palavras abaixo do poema Sopa de Letrinhas. Caprichem na pronúncia. Elas são mesmo um pouquinho estranhas, mas vamos lá. Agora, 2. Difícil de falar, né? Parece até um trava-língua. No 2. Escreva em cada quadrado o número de sílabas que vocês perceberam ao falar cada palavra. Então, vocês vão falar, anotar quantas vezes vocês abriram a boquinha para falar a palavra. Aí, vocês vão contar, vão separar e vão dizer quantas sílabas tem. 3. Pinte a palavra com a quantidade, com a maior quantidade de sílabas. Então, dessas três, xistocovita, burpronha e visquismosa, vocês vão ver qual dessas tem a maior quantidade de sílaba. Vocês vão pintá-la e vão escrevê-la nessa linha. Agora, é com você. Na página 123. Descubra o que está em cada presente colocando as sílabas na ordem correta. Algum engraçadinho misturou as sílabas e agora a gente tem que adivinhar o que tem dentro de cada caixa do presente. Então, será que é neluta, talune? Então, vocês vão organizar essas sílabas e vão ver que palavra que vai sair, porque é o que tem dentro da caixa de presente. Então, nós vamos ler as sílabas. Nê, tá, lu. O que será que tem nesse presente? E nesse? Mi, nhão, cá. Te, fo, ne, le. Bo, ca, ne. Então, são quatro presentes que eu tenho aqui escondido. Que eu organizando as sílabas, eu vou descobrir o que tem dentro da caixa. Observe as palavras que você escreveu e pinte a que tem maior número de sílabas. Então, depois que você descobrir quais são os presentes dentro da caixa, vocês vão pintar a palavra que tem maior sílabas. O que tem mais boquinha que você abre, mais as boquinhas quando escreve. Agora aqui, coloque as sílabas em ordem e descubra o nome de quem vai receber os presentes. A mesma coisa. Misturaram as sílabas e agora a gente tem que ordenar. Essa menininha aqui, o nome dela é Ejulita. Vocês vão organizar de uma forma que vai dar o nome de uma menina. Aqui é o menino. É anjo. Aqui, uma mulher. Mo, ne, si. Aqui. K, re, b. Depois que vocês escreverem o nome, vocês, no A, pinte o nome que tem uma sílaba com som nasal. Som nasal é um som abafado. B, circule de vermelho o nome que rima com microfone. Então, se rima com microfone, nós vamos pintar de vermelho, um nome que termina com oni. E de azul, o nome que rima com careta. Então, ele tem que terminar com eta. Ok? Vamos para a próxima página. 124. 3. Complete cada cartão com uma palavra das atividades 1 e 2, dica. O nome do presente rima com o nome de quem vai ganhá-lo. Então, aqui, depois que vocês descobrirem os presentes, vocês vão ter que rimar os presentes com as pessoas. Lembrando que tem que ter o mesmo som no final da palavra. Então, ó, o que tem nessa caixa aqui é para Julieta. Caminhão é para... Aí vocês vão ver o nome de uma pessoa que tem ano no final. Aqui é um presente que termina com eta. É para simone. Então, vocês vão ter que ver o que que rima com oni. Boneca. Eca. É para... Vocês vão descobrir uma pessoa também. Certo? Agora, o 4. Leia as palavras no quadro e descubra mais presentes que Julieta, João, Simone e Rebeca podem ganhar. Dica. O nome do presente deve rimar com o nome de quem pode ganhá-lo. Continuando do mesmo jeitinho do exercício 3. O presente rima com o nome da pessoa. Então, na letra A. Oh, antes de mais nada, vamos ler os presentes que temos. Maleta. Maleta. Bola. Cão. Caneca. Camiseta. Fone. Pião. Micro. Fone. Cor. Ne. Ta. Ba. Lão. Presente de Rebeca. Palavra com três sílabas. Então, eu tenho que ver quais dessas palavras têm três sílabas. Então, eu vou ter que separar as sílabas dessas palavras. Vou fazer três. O restante é com vocês, ok? Então, vamos lá. Maleta. Quantas vezes eu abro a boca para falar maleta? Abrimos três vezes a boquinha. bola. Bó. Bó. Lá. Duas vezes. Cão. Eu só abro uma vez. Então, ela fica todinha junta. Eu não falo cã, o. Não. Eu falo cão. Aí, vocês vão fazer isso com o restante. Aí, vocês vão ver três sílabas. Presente de João. Palavra com uma sílaba. Lembrando que os nomes têm que rimar com os presentes. C. O presente de Simone. Palavra com quatro sílabas. Aí, vocês vão ver quais são as possibilidades de quatro sílabas. E que rimam com Simone. Presente de Julieta. Palavra com três sílabas. Antes de mais nada, não podemos esquecer de colocar a data de hoje na primeira página. na cento e vinte e dois. Então, hoje nós vamos marcar catorze do nove de dois mil e vinte. Então, as atividades do livro a gente já terminou. Certo? Não esqueçam de marcar a data. E agora, nós vamos para a folhinha. A folhinha de hoje, para continuar com a lição de sílabas do livro, está na página onze das folhinhas. Então, não está lá. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, quatorze de setembro de dois mil e vinte. Nome completo, segundo ano A ou B, professora Rita ou Solange, sala dois. Então, nós vamos lá. Nós vamos ordenar as sílabas, escrever correto o nome das palavras. É igual o exercício do livro. Alguém bagunçou as sílabas do desenho e eu vou ter que escrever na ordem certa. Então, ficou... O queico... Coraca... Lá... Lá... De... Câmbro... E... Lho... Co... Dragão... Te... Fã... E... Lê... T... 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 Lá... Es... T... T... Es... Lho... P... P... Es... Lho... A lição de hoje está bem facinho, é só prestar atenção no som da sílaba e ordená-las. Qualquer dúvida, pede para a mamãe chamar no WhatsApp, que a Prô está à disposição para ajudá-lo. Bons estudos e um beijo, até amanhã!